A presidenta Dilma Rousseff empossou o Pepe Vargas no Ministério do Desenvolvimento Agrário. Veja como foi a cerimônia. Dando início a esta cerimônia de posse, ouviremos as palavras do senhor Afonso Florenci. Bom dia, senhoras e senhores. Saudar a excelentíssima senhora presidenta da República Dilma Rousseff, o excelentíssimo vice-presidente da República Marco Maia, presidente da Câmara Federal, deputado... Desculpem. Deputado Marco Maia, presidente da Câmara, vice-presidente da República Michel Temer, ministra Iglesi Hoffmann, ministra-chefa da Casa Civil, deputado Pepe Vargas, meu amigo, companheiro, em seu nome, saudar também a senhora e suas filhas aqui presentes. Saudar o ministro Paulo Sérgio Passos, ministro dos Transportes, Mendes Ribeiro, do Mapa, Ana de Holanda, da Cultura, Paulo Pinto, ministro Interino do Trabalho, ministro Garibaldi Alves, ministro da Previdência Social, ministra Tereza Campelo, do MDS, ministra Miriam Belchior, do Ministério do Planejamento, ministro Marco Antônio Raup, de Ciência e Tecnologia, ministro Gilberto Carvalho, da Secretaria-Geral da Presidência da República, ministra Ideli Salvat, das Relações Institucionais, ministra Isabela Teixeira, do MMA, ministro Gastão Vieira, do Turismo, ministro Fernando Bezerra, da Integração Nacional, ministro das Cidades, Agnaldo Ribeiro, ministro Marcelo Crivella, ministro da Pesca e Aquicultura, general Zé Lito, do Gabinete de Segurança Institucional, ministro Luiz Inácio Adams, da Advocacia da União, ministra Helena Chagas, da Secretaria de Comunicação, ministro Elton Moreira Franco, da Secretaria de Assuntos Estratégicos, ministra Luísa Bairros, da CEPROM, ministra Leonora Minicucci, da Secretaria Política das Mulheres, ministra Maria do Rosário, da Secretaria de Direitos Humanos, mais uma vez, deputado Pepe Vargas, o ex-ministro do MDA, meu companheiro Guilherme Cássio, agradecer a sua presença, o ex-ministro do MDA, Miguel Rosseto, meu companheiro, amigo, agradecer a sua presença, senhoras e senhores deputados federais, meus colegas de trabalho até esse dia do MDA, senhoras e senhores presentes, companheiros e companheiras de movimentos sociais, estou ouvindo aqui várias lideranças dos movimentos sociais, agradecer suas presenças, nas centrais sindicais também, companheiros de entidades cooperativas da agricultura familiar aqui presentes, senhoras e senhores. Esse é um momento, quero saudar também o senador Walter Pinheiro, os senadores aqui presentes, meu companheiro, amigo, Arlindo Chinaglia, senador Gurgas, senador Pimentel, desculpem, governador, prazer revê-lo, senadora. Esse é um momento muito especial para mim, porque é uma oportunidade de, encerrando esse um ano, dois meses e 14 dias de trabalho, celebrar a posse do meu companheiro de partido, meu amigo, deputado Pepe Vargas, à frente do MDA. Isso representa muito para mim, como ser humano, mas representa muito mais como ativista político, porque é uma experiência muito especial participar desse projeto político que, posso dizer, todos nós construímos, nós que estamos nessa sala e centenas de milhares de homens e mulheres ao longo da história desse país. Um país, como os senhores sabem, com uma história recente de colonização com profundas desigualdades sociais, experimentando um processo de redemocratização recente e que as nossas gerações tiveram a oportunidade de protagonizar a construção de um projeto nacional que é o projeto que melhora a vida do nosso povo, que dá permeabilidade ao Estado brasileiro para as suas demandas através das suas organizações políticas e as suas organizações econômicas e que se organizou em torno de instituições e entidades políticas e de partidos políticos e depois, com as eleições de 1989, de 94, de 98, criou as condições para, a partir de 2002, experimentar um processo de profundas mudanças que estão em curso e que se aprofundaram desde 1º de janeiro de 2011. Portanto, participar desse momento da história do país honra qualquer cidadão, em particular, a mim, que dediquei minha vida, minha militância política ao meu partido, o Partido dos Trabalhadores, acompanhei essa trajetória e tive a oportunidade, sendo filho de simples professores da rede pública, já sou o caçula, meus pais já na cidade, convivei a vida toda com a origem, eu digo sempre, Presidenta, nós tínhamos, eu tive o umbigo na cidade, o coração e o pé na zona rural, como a maioria do povo brasileiro, um país que, com a industrialização, se urbaniza, mas todos nós temos uma relação com o rural. E eu vivi com, assim, mais terra e infância, minha lembrança é ajudando a colher milho, confesso que no início me parecia muito extenuante, mas depois ganhei gosto e aprendi a conviver com isso. E convivi com meu pai, perseverando na produção da pequena propriedade e, posteriormente, eu próprio convivi, por exemplo, nos anos 80 e, principalmente, nos anos 90, já à frente de uma unidade produtiva de dois, três módulos rurais, enfrentando os percalços da ausência de crédito, de assistência técnica, de apoio à produção e de comercialização. Foi com esse projeto nacional do presidente Lula a nossa liderança que o Brasil viveu um outro modelo de desenvolvimento, uma outra concepção de Estado posta em prática e a possibilidade de o país crescer distribuindo renda e criando condições desse país ser mais generoso, em particular, na área do MDA. E aí, reitero aqui o meu agradecimento à presença do ministro Rosseto e do ministro Cássio. Criamos ali, criamos, eu digo, todos nós, esse projeto, instrumentos de política pública que os resultados são em contextos. dos 28 milhões de homens e mulheres, com a licença aí do ministro Guido, se eu estiver muito impreciso, que saíram da faixa da pobreza e da pobreza extrema, 4 milhões e 800 mil no rural, com 60% de incremento da renda a trabalho. Aproximadamente 70%, quando a gente rebate o peso das commodities tão importantes para o nosso país, aproximadamente 70% dos alimentos consumidos na mesa de brasileiros e brasileiros vindos da agricultura familiar, agricultura familiar na forma da lei nacional 11.326, senador Eduardo, obrigado pela sua presença, que diz que assentados e assentadas, populações tradicionais, marisqueiras, quebradores de babassu, quilombolas, indígenas e os camponeses clássicos, agricultores familiares, são os brasileiros beneficiários dessa política, do ponto de vista estritamente formal, quando, na verdade, os beneficiários dessa política são todos os brasileiros, todas as brasileiras, porque esse segmento econômico, se barra, não apenas produz alimento saudável, mas também produz alimento barato e contribui, portanto, também para a contenção de preços e para a estabilidade econômica do país. nós, nesses oito anos, retomamos o crédito, assistência técnica, instituímos compras públicas, constituímos uma política pública para a agricultura familiar. E, nesse ano, dois meses e 14 dias, por determinação da presidenta, nós tivemos oportunidade de consolidar e ampliar. chegando ao MDA, eu encontrei, presidente, condições muito propícias para pôr em prática as suas determinações, porque temos um ministério com uma equipe, diria, enxuta, mas resoluta e integralmente dedicada ao trabalho para a construção da política pública da agricultura familiar e da reforma agrária. Destacar a presença aqui do presidente Celso, do INCRA, e mantivemos a dinâmica do governo do presidente Lula, com a mediação, com as demandas dos movimentos sociais organizados, sempre os respeitando e executando a política pública na forma da lei. Gilmar, meu líder, vou ser liderado na Câmara, com muita honra pelo senhor deputado. E, a partir dessa relação de respeito com todos os atores econômicos e políticos, iniciamos logo na chegada, por exemplo, a execução daquele que é o mais importante programa da história do governo brasileiro, do Estado brasileiro, o Plano Brasil Sem Miséria. Com a resoluta, competente coordenação da ministra Tereza Campello, quero te agradecer, ministro, e toda a sua equipe, tivemos uma oportunidade de, com a equipe do MDA, que, como eu disse, estava constituída e solidamente orientada por tudo que tinha sido feito antes, pudemos contribuir modestamente com a construção desse plano. Esse plano, senhoras e senhores, tinha metas ousadas para o ano de 2011, superou todas elas, podemos dizer que o conjunto de instrumentos que ele tem, que ele dispõe, nós temos quase 100 mil famílias já atendidas pela ação do rural nas várias ações e, particularmente, a ação de assistência técnica com acesso a fomento e estruturação produtiva das unidades produtivas rurais, que tinham a meta de 27 mil famílias para o primeiro ano, foi suplantada em 10 mil, atingimos 37 mil famílias no primeiro ano e isso oportunizou a determinação da presidenta de anteciparmos todas as metas para os quatro anos para o ano de 2012. Então, nós iniciamos o ano com uma agenda de difícil resolutividade, de alta envergadura política e de gestão, como eu disse, com a competente coordenação de Tereza, muito honrou a todos nós trabalhar sobre essa coordenação, tivemos o êxito que está posto hoje. Logo em seguida, tivemos que trabalhar sobre a coordenação do Ministério do Planejamento e do Ministério da Fazenda com a mediação com os movimentos sociais do Ministério do Ministro Gilberto da Secretaria-Geral da Presidência, a construção do Plano Safra e a negociação com os movimentos sociais que no mês de abril, notoriamente, se organizam e se mobilizam. Ali, eu quero destacar a decisiva participação, o apoio incondicional da ministra Miriam, do ministro Guido, sua equipe, do secretário Arno, nós tivemos a oportunidade de, por exemplo, tomar uma decisão no final de março pela redução da taxa de juros da agricultura familiar. Então, se, num cenário de crise macroeconômica, a presidenta optou por um lema país rico é país sem pobreza, obviamente, tomou uma série de medidas macroprudenciais, o Brasil maior, o microcrédito urbano, mas na agricultura familiar, já em março, nós tínhamos uma decisão de grande verdadura, que era a redução da taxa de juros. Também, no âmbito do Plano Brasil Sem Miséria, a ampliação do valor médio do Bolsa Família, de R$ 96,00, para R$ 119,00, fração, o número de famílias beneficiárias, o número de benefício por família, e ampliamos os recursos do PAA, criamos a PGPM, e uma determinação também de grande verdadura da presidenta Dilma, não contingenciamos recursos nem da assistência técnica, nem do pagamento de áreas para fim de reforma agrária. O orçamento de 2011, previsto, era de R$ 530,00, R$ 530,00, executamos o orçamento de R$ 530,00, a presidenta encaminhou ao Congresso Nacional uma solicitação de suplementação, foi aprovada e nós executamos ao final aproximadamente R$ 773,00, de reais com um processo de consertação em curso ainda, mas com escolha de áreas, de beneficiários, buscando aproveitar todo o acumulado no período do presidente Lula, continuar a avançar com a política de reforma agrária, atendendo as famílias acampadas que precisam de terra e casa para morar e trabalhar, mas também fazendo a reforma agrária de interesse do país, no momento em que o país cresce, distribui de renda e precisa de estabilidade demográfica no interior, porque nós estamos constituindo um pujante mercado interno, um padrão de consumo cada vez maior do nosso povo como um todo e também, portanto, do nosso povo do rural brasileiro, construindo um rural mais feliz, com gente morando e com poder aquisitivo para ter qualidade de vida. Seguimos o ano e tivemos uma vitória do povo brasileiro de grande verradura, com a candidatura do doutor Graziano à diretoria geral da FAO, sob a coordenação do ministro patriota, com a participação de vários colegas, tivemos uma oportunidade de ver como o mundo vê o Brasil nesse momento. A escolha das Nações Unidas para a direção geral da FAO, a diretoria geral da FAO de um brasileiro e eu dou meu depoimento pessoal em campanha com a agenda da agricultura familiar, falando para ministros, embaixadores de países árabes, quando eu falava Lula, todo mundo aplaudia, quando eu falava Dilma, todo mundo aplaudia, quando eu falava Bolsa Família, Embrapa, Pedro Arraes e ministro Mendes, quando eu falava mais alimentos, mais alimentos África, todo mundo aplaudia. Então, o que nós estamos fazendo, talvez, só após algumas gerações, nós tenhamos condições de dimensionar a magnitude da alteração de curso que está acontecendo nesse país ao longo desse tempo. E a agricultura familiar é um dos pilares mais importantes para a continuidade virtuosa desse processo. Eu não vou me estender muito, é uma celebração, a posse do ministro Pepe nos honra a todos e, certamente, ele vai levar as últimas consequências, as atribuições de ministro com a competência que fez todas, cumpriu todas as tarefas que foram delegadas anteriormente, mas é importante destacar que essa inserção internacional do MDA não se restringiu à campanha do doutor Herasiano. Quero destacar a parceria com o MDIC, com a CAMEX e com o ministro Pimentel e a linha de crédito Mais Alimentos África é hoje o anúncio de uma ação comercial no bojo de ações de cooperação no âmbito sul-sul que colocam um patamar novo de relações internacionais e o Brasil numa liderança importante no mundo. Quero destacar também o incremento por determinação da presidenta das políticas de apoio à organização econômica das mulheres. Nós já tínhamos um conjunto, ministra Leonora, de ações muito estruturadas e pudemos, nesse um ano, dois meses e 14 dias, aperfeiçoá-las e hoje o PAA tem cota para compra por organizações dirigidas por mulheres. Temos toda uma política estruturada, coordenada pelo ministério que a senhora está à frente e que é importante que o Brasil olhe para essas ações que estão acontecendo em todos os estados em parceria com governos estaduais e com organizações econômicas dirigidas por mulheres. Estamos apostando para além do combate à violência contra as mulheres, na autonomia econômica das mulheres. Finalmente, quero destacar duas ações, o PAC, o PAC-2 e o lançamento do Rio de Brasil Rural. Através do PAC-2, o governo federal aporta equipamentos para a manutenção de estradas vicinais muito importantes para o escoamento da produção da agricultura familiar e para toda a logística e transporte de todos os que transitam pelo interior do Brasil. Nós já fizemos entregas no Rio Grande do Sul, no Espírito Santo, no Rio de Janeiro e, certamente, elas terão continuidade propiciando condições mais adequadas para essa atividade de manutenção de estradas vicinais. E o Rio de Brasil Rural. Lançamos, no 13 de dezembro, o último, em Porto Alegre, com a presença da presidenta Dilma, esse que simboliza um salto para uma nova geração das políticas do MDA, da Agricultura Familiar e da Reforma Agrária. Um portal de compras e de comércios e de serviços coletivos da agricultura familiar, montante e ajuzante, tanto fornecedores de máquinas e equipamentos e de implementos, como os compradores da agricultura familiar, as prefeituras que têm a obrigação de compra de um mínimo de 30% da merenda escolar na mão da agricultura familiar, supermercados e varejistas que, com a ação do Plano Brasil Sem Miséria, pactuaram a aquisição de alimentos na mão da agricultura familiar, rede hoteleira, uma série de compradores da agricultura familiar, a nossa meta original era fecharmos março com 200 entidades, presidenta, cooperativas com CNPJ, atingimos 330 e estamos com aproximadamente 87 mil famílias já cadastradas no Rede Brasil Rural, no RBR. Eu quero destacar, agradecer, estou vendo aqui meu companheiro de bancada, amigo pessoal, deputado federal Rui Costa, chefe secretário da Casa Civil do Governo da Bahia. Quero dizer que nós atingimos e superamos todas as metas, fundamentalmente, por termos uma equipe e políticas públicas estruturadas no MDA e por termos com a coordenação da Secretaria Geral, a mediação com os movimentos sociais e da Casa Civil o debate e a decisão de mérito dos temas que dizem respeito especificamente à agricultura familiar, como daqueles temas que têm inter-relação com outras áreas. Destacar também o protagonista do ministro Fernando Bezerra, da ministra Isabela, nos âmbitos específicos da nossa parceria em ações em defesa de agricultores familiares atingidos pela seca e outras intempéries e na ação coordenada pela ministra Isabela de preservação da possibilidade de sustentabilidade ambiental no meio rural a partir da referência da agricultura familiar como parâmetro de flexibilização. E agradecer à ministra Ideli a coordenação na área da política, agradecer à ministra Luísa Bairros os esforços conjuntos na área de buscarmos garantir os direitos das populações quilombolas brasileiras, agradecer todos os meus companheiros de bancada aqui presentes, não vou nominar todos porque correria o risco de ser impreciso e injusto e destacar finalmente a grande honra que foi para mim presidente a participar do seu governo sobre a sua liderança. Eu tive uma experiência anterior que eu imaginava que nunca seria superada que foi sobre a liderança do governador Jacques Wagner participar do governo do estado da Bahia na condição de secretário de desenvolvimento urbano, mas realmente não imaginava um dia ser ministro da MDA e busquei honrar a tradição que aqui está representada nas presenças dos meus camaradas, amigos Miguel Rosseto e Guilherme Cássio e que tem convicção que o MDA com a liderança do ministro Pepe Vargas vai continuar essa trajetória de lealdade, de alta performance, de gestão e de compromisso com a construção de um projeto construído pelo nosso povo, dirigido pelo nosso partido em curso no Brasil em muitos estados inclusive no meu estado na Bahia é uma verdadeira revolução democrática que nós vamos continuar a ampliar e que a partir de agora será conta comigo na Câmara Federal. Muito obrigado e bom dia a todos. Neste momento, a senhora Presidenta da República assina o termo que dá posse ao senhor Pepe Vargas no cargo de Ministro de Estado do Desenvolvimento Agrário. Convidamos o senhor Pepe Vargas a assinar o termo de sua posse. Obrigado. 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 Fará uso da palavra o senhor Pepe Vargas Ministro de Estado do Desenvolvimento Agrário. A senhora Dilma Rousseff Presidenta da República senhor Michel Temer vice-presidente da República deputado Marco Maia presidente da Câmara dos Deputados meu caro amigo companheiro Afonso Florenci senhora Gleice Hoffman ministra-chefe da Casa Civil ao cumprimentá-los cumprimento a todas as autoridades e personalidades já nominadas pelo protocolo. Eu normalmente sou de fazer improviso nos discursos mas hoje presidenta me permita ler porque eu creio que a responsabilidade é muito grande e eu tenho receio de esquecer algum detalhe importante. Prezada presidenta agradeço a confiança depositada em mim por vossa excelência para dar continuidade às políticas articuladas pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário que vem ampliando o papel do Brasil Rural no Projeto Nacional de Desenvolvimento Sustentável perseguido pelo seu governo. Vou dedicar todas as minhas energias para cumprir a missão determinada por vossa excelência ao Ministério do Desenvolvimento Agrário qual seja fortalecer a agricultura familiar e buscar a superação da pobreza extrema no meio rural brasileiro ampliando e aprofundando o diálogo com os movimentos sociais do campo. O Brasil é um país imenso com um povo dotado de enorme criatividade e capacidade produtiva com terras férteis abundante em recursos hídricos com biodiversidade invejável e clima extremamente favorável ao desenvolvimento da agricultura da pecuária bem como de atividades extrativistas sustentáveis. Apesar disso no processo no nosso processo histórico raríssimos foram os momentos em que o Estado brasileiro desenvolveu políticas que perseguiram a inclusão produtiva e social de todos os brasileiros. Essa realidade é ainda mais visível no Brasil rural no qual a maioria dos governos nunca acreditou na possibilidade do desenvolvimento dos trabalhadores rurais dotados de pouca ou nenhuma terra. O resultado dessa política de exclusão desta ideologia em defesa de um Brasil para poucos foi a consolidação de enormes contingentes de pobres no Brasil rural. Nos últimos anos entretanto essa realidade começou a mudar no governo do presidente Lula e agora no governo de vossa excelência presidenta Dilma as políticas agrícolas e agrárias passaram a ter um olhar especial para a agricultura familiar para os assentamentos agrários para as populações tradicionais e comunidades quilombolas. com isso está surgindo um novo Brasil rural com maiores oportunidades para quem quer trabalhar na terra. Para nós a política de reforma agrária deve estar associada à estratégia de combate à pobreza extrema visando a inclusão produtiva dos pobres e deserdados do Brasil rural com maior celeridade. As famílias pobres quando inseridas no programa de reforma agrária devem rapidamente ser atendidas com assistência técnica e recursos para apoio à instalação produtiva visando sua autonomia econômica. E as famílias já sentadas devem receber estímulo para incrementar sua produção visando o seu crescimento econômico. Este olhar especial é essa decisão de combater a pobreza no campo brasileiro iniciou na gestão do ministro Miguel Rosseto continuou na gestão do ministro Guilherme Cássio e foi aperfeiçoada ainda mais na gestão do ministro Afonso Florencio. Todos os três aqui presentes para a nossa alegria e o nosso privilégio. Esses três grandes brasileiros Presidenta Dilma não mediram esforços para ajudar na construção de um Brasil com oportunidades para todo o nosso povo. Peço uma salva de palmas a esses três grandes brasileiros. O Brasil rural é muito heterogêneo sob o ponto de vista econômico e social. Convivemos com uma agricultura familiar mais consolidada e que vem dando certo ao lado de uma agricultura familiar em situação de extrema pobreza. Minha gestão dará continuidade e buscará o aprimoramento dos instrumentos de política agrícola e agrária já existentes voltados a cada um desses segmentos buscando elevar a renda de cada um deles. Sonhamos e a senhora me disse isso há poucos dias sonhamos com um Brasil rural plenamente desenvolvido constituído por uma enorme classe média rural os nossos grandes agricultores e agricultoras da pequena propriedade de economia familiar. Hoje a agricultura familiar produz 70% dos alimentos consumidos pelos brasileiros. Queremos não só ampliar essa participação no consumo das famílias brasileiras mas produzir ganhos de produtividade e na melhoria da qualidade do trabalho rural através do acesso a tecnologias inovadoras e mecanização de forma a reduzir os preços dos alimentos contribuindo para a queda da inflação e para a geração de postos de trabalho diretamente na agricultura bem como na indústria de insumos máquinas e implementos agrícolas. É por isso que queremos prezada Presidenta Dilma fixar no imaginário do povo brasileiro que o Ministério do Desenvolvimento Agrário é um Ministério do Desenvolvimento Econômico do Desenvolvimento Econômico com profunda e enorme vocação social mas do Desenvolvimento Econômico. Permito-me dizer senhoras e senhores que nesse processo a gestão do ministro Afonso Florenci ficará reconhecida por diversas virtudes mas quero aqui salientar duas que julgo importantíssimos. A primeira é o papel que o Ministério do Desenvolvimento Agrário desempenhou e desempenha no programa Brasil Sem Miséria. A sensibilidade e o compromisso com a transformação social do meu amigo ministro Afonso Florenci foi decisiva para estimular sua equipe a desenvolver uma estratégia de combate à pobreza extrema no meio rural através de instrumentos inovadores. O sucesso do Brasil Sem Miséria no meio rural é tanto que a minha gestão terá oportunidade em parceria com a minha querida amiga ministra Tereza Campelo de antecipar as metas originalmente previstas para o ano de 2013 ainda no exercício de 2012. Vamos sair se eu não me engano Tereza de em torno de 50 mil famílias atendidas para mais 179 mil famílias ainda nesse ano de 2012. A segunda grande marca da gestão do ministro Afonso Florenci é a criação da inovadora Rede Brasil Rural lançada em dezembro pela presidenta Dilma. A Rede Brasil Rural consiste numa grande ferramenta eletrônica para apoiar a comercialização dos produtos da agricultura familiar jamais consolidada garantindo uma melhor remuneração ao agricultor familiar alimentos mais saudáveis e menores preços para os consumidores urbanos. Meu querido companheiro Afonso tenha certeza que daremos continuidade a esses dois fantásticos programas. Desde já eu quero te convidar para brindarmos cada um dos novos avanços abertos nessas veredas que vocês abriram. Obviamente que vamos brindar com um bom espumante ou um bom vinho nacional produzidos pelas nossas vinícolas que tem na sua base produtiva que produzem a matéria-prima cerca de 16 mil agricultores familiares. Querida presidenta Dilma vossa excelência a primeira mulher a ocupar a presidência do nosso país tem sido incansável em exigir dos órgãos de governo que desenvolvam políticas que resgatam os direitos das mulheres. O Ministério do Desenvolvimento Agrário está integralmente identificado com essa visão buscando a autonomia econômica das mulheres estimulando as atividades produtivas para os beneficiários do Bolsa Família entre tantas atividades que visam o protagonismo das mulheres. Mas agora precisamos lançar um novo desafio que vossa excelência inclusive provocou na conversa que tivemos alguns dias atrás. Precisamos lançar o desafio de desenvolver políticas públicas voltadas à juventude do Brasil rural que garantam aos jovens aprimoramento educacional e profissional acesso ao entretenimento e lazer acesso à internet acesso à gestão das propriedades rurais. Queremos formar uma nova geração de agricultores familiares dotados de maiores conhecimentos e capacidades para perpetuar e ampliar os espaços da agricultura familiar no projeto de desenvolvimento nacional. Afirmar esses objetivos senhoras e senhores é a forma concreta de nos inserirmos no ano internacional do cooperativismo que está em curso bem como desde já na preparação do ano internacional da agricultura familiar fixado pela ONU para o ano de 2014. É também a contribuição do Ministério do Desenvolvimento Agrário na agenda do desenvolvimento sustentável que queremos consolidar na Rio mais 20. Quero agradecer mais uma vez Presidenta Dilma pela oportunidade que Vossa Excelência me dá de servir ao povo brasileiro. Não vacilei em atender a convocação de Vossa Excelência pois não poderia me furtar de contribuir com o objetivo de construir um país rico e sem pobreza à obsessão do seu governo. Peço a compreensão de quem queria me ver mais uma vez na condição de prefeito da minha querida Caxias do Sul pois ao servir ao Brasil também sirvo a minha cidade adotiva. Caxias e a Serra Gaúcha são um exemplo de reforma agrária que deu certo. Uma reforma agrária em terras devolutas empreendida pelo Império ainda no século XIX que distribuiu pequenos lotes a imigrantes pobres vindos majoritariamente da Itália. Esta economia baseada em pequenas propriedades familiares gerou excedentes que permitiram o desenvolvimento de um comércio pujante de pequenas oficinas fabricantes de ferramentas e utensílios que deram origem a um dos polos industriais mais fecundos do Brasil. Somos a demonstração viva de que a reforma agrária e a agricultura familiar constroem o desenvolvimento sustentável. É lamentável que o Império e por muito tempo a República não tenham distribuído terras aos milhões de brasileiros pobres que habitavam nosso interior mais profundo. Agora estamos resgatando essa dívida social e eu tenho orgulho de participar desse processo. por isso peço desde já a compreensão da minha família pelos momentos que me afastarão de vocês. Ana Tu é mais do que a minha esposa e a mãe das minhas filhas. Tu és a minha companheira de militância desde que nos conhecemos e nos apaixonamos quando éramos jovens líderes do movimento estudantil que lutavam pela reconstrução da UDI e pela redemocratização do nosso país. Isadora e Gabriela vocês deram um novo sentido às nossas vidas. Peço que ajudem a mãe de vocês nos momentos em que eu estiver ausente. Esta ausência é por um objetivo generoso pois sonhamos junto com milhões de outros brasileiros e brasileiras um mesmo sonho. O sonho de um Brasil rico de um Brasil sem pobreza sem miséria e sem nenhuma forma de opressão. E trabalhamos para transformar esse sonho em realidade. Este é o nosso sonho essa é a nossa luta essa é a nossa razão de viver e não descansaremos até alcançá-lo. Muito obrigado. Aplausos 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 Aplausos